A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mostra as mãos! Olhe os castanhos, aqui é a Alpha. Cadê a Miranda agora? O local da cerimônia. Ela tá lá parada. Não sei o que tá fazendo. Cacete. É você mesmo. Que bom que está a salvo, Mia. O que faz aqui? Eu fui capturada. E usada em experimentos. Peraí, você disse Mia? Mia Winters? Em pessoa. E aí, como anda a situação? Meio que uma guerra. Nada que não cuidemos. Não se distraiam. Foco na missão. Eu tô indo pro local da cerimônia. Pera. Você não pode me deixar aqui. Você prometeu, cacete. Prometeu que ia nos proteger. Nós fizemos tudo o que você pediu. Nos mudamos pra cá. Tudo. E eu não liguei. Contanto que ficássemos juntos. Então me diga. Cadê meu marido? Cadê minha filha? Wiedan. Você foi. Não consegui salvá-lo. Mas eu posso salvar a Rosie. Vem. Não é seguro aqui. Como assim? Ele se foi? Ele morreu. Desculpa, Mia. Mas temos que ir. Temos que destruir o vilarejo. Não. Não. Você tá errado. Eu tentei guardar segredo, mas... Você não entende o quanto ele é especial.